Música Calma aí, vai vir coisa forte aí agora, daqui a pouco Não, pera aí agora Então, o filho varão vai estar lá no trono Aí só que ele for arrebatado, vai ser liberado Emmanuel Macron, pra ele poder assinar o acordo de paz Do contrário, Emmanuel Macron não vai assinar o acordo de paz Enquanto nós, enquanto o filho varão estiver aqui Eu falo nós, porque pela graça de Yalc, nós não merecemos Mas temos que crer que nós vamos fazer parte do filho varão Vamos profetizar, nós vamos estar no meio desse grupo aí Então, o que que acontece? Aqui diz assim, ó Foi lhe dado uma coroa, Apocalipse 6 Agora, na hora do filho varão chegar lá, o que que vai acontecer? Foi lhe dado uma coroa Agora Yalc vai liberar ele agora Vamos ler aqui, Yalc vai liberar ele Nós vamos mostrar que é o Emmanuel Macron, né? Viu quando o Cordeiro abriu o primeiro dos sete selos O filho varão já tá lá, viu? Você lê o capítulo 4, fala que o filho varão, os vinte e quatro anciões Já tá lá olhando ele abrir É tanto que foi um dos anciãos Que faz parte ali dos vinte e quatro Os vinte e quatro Os vinte e quatro anciões Os vinte e quatro anciões Anciões Foi um dos anciãos que chegou até João Yalc E falou Por que você está chorando? Hã? Quem sabe foi você, meu irmão Que Yalc usou lá no futuro lá Ele chegou Por que você está chorando? O leão da tribo de Yalda venceu pra abrir os sete selos E aí Yalc viu Yalc abrindo o primeiro selo E ele abriu o primeiro selo e falou Vem! Apareceu um cavaleiro branco com o arco na mão Viu aí? Branco, representando a falsa paz Arco na mão O que representa o arco? O arco, ele alcança Tem longo alcance Era usado naquelas guerras Porque o arco matava o soldado longe Antes de ele chegar com a espada na mão O cara já matava ele de longe com o arco Ele já ganhava a sua vitória Matando o cara lá longe com o arco O monte de Cristo vai ter Sua vitória vai ter longo alcance Você vai alcançar a terra inteira Por que você está com o arco aqui O arco representa que a vitória dele é de longo alcance Ele não vai mandar no mundo inteiro Ele está escrito no livro de Apocalipse A moeda dele vai chegar no mundo inteiro O governo dele, o governo dele vai alcançar o mundo inteiro Apocalipse 13 Foi entregue nas suas mãos As nações da terra Então aqui Branco, falsa paz Daqui a pouco nós falamos sobre isso E foi colocada uma coroa na cabeça dele Coloca aí agora O signo de Sagitário Para nós ver o que é, irmão O signo de Sagitário Vamos colocar o signo de Sagitário mais uma vez aí Para nós mostrar que é o Emmanuel Macron O Jared agora foi para o espaço, né O desenformante disse que era o Jared O Jared caiu Aí, ó Previsão do signo de Sagitário Para hoje, 21 de dezembro É do dia 22 de novembro Ao dia 21 de dezembro Quem nasceu no signo de Sagitário E nasceu no dia 21 de dezembro 21 de dezembro Nasceu Emmanuel Macron Porque o que nós estamos ensinando Deus do 2017 Ele é o filho da pressão Emmanuel Macron nasceu no dia 21 de dezembro Entendeu, irmão? Coloca agora O Sagitário aí Com o arco na mão aí O cavalo aí Olha o cavaleiro branco aí Com o arco na mão aí O signo de Sagitário Vai do dia 22 de novembro A 21 de dezembro Aí, ó Tá vendo aí Quem é o signo de Sagitário Olha ele aí Aí o que ele tá dizendo aqui Foi lhe dado Uma coroa Vamos colocar a coroa Igual pros irmãos Vê a coroa do lado Olha ele aí A coroa aí A coroa do lado Do signo de Sagitário aí Quer mais prova do que isso aí? A coroa vai ser colocada Na cabeça do anticristo O filho da pressão Olha o missão, tá aí Ezequiel Capítulo 21 Aqui diz assim Ezequiel 21 Diz assim Vou ler 21, 30 Quanto a ti, príncipe de Israel O que é príncipe? Porque o anticristo Tem que ser príncipe Jaredo não é príncipe não Viu, irmão? Jaredo não é príncipe não, tá? Manuel Macro é príncipe de Andorra Manuel Macro é príncipe de Andorra Daniel, capítulo 9, versículo 27 O príncipe que adivinha Fará uma aliança com muitos Por uma semana Pra ser anticristo Pra ser filho do diabo Filho da pressão Tem que ser príncipe Jaredo não é príncipe não, tá? Esses aí que é desinformante Que tá desinformando a turma Já vou falando Jaredo não é príncipe não Manuel Macro é príncipe Então aqui diz assim Quanto a ti, príncipe de Israel Ípio e perverso Cujo dia se aproxima Com o tempo da iniquidade final A iniquidade chegou Chegou? A sondomia está aí Assim dizia Al Tirai-lhe o diadema Removei a sua coroa Nada continuará como era O que é baixo será elevado E o que é elevado será abaixado Ruína, ruína Eis o que eu farei Como não existiu antes de vir Aquele a quem pertence o julgamento E a quem o entregarei O tribunal pertence A Yalcha e aos vencedores Então Aqui tá falando que a coroa Vai ser colocada na cabeça dele Lá no Israel Já tem a coroa pronta Pra pôr na cabeça dele A coroa de ouro Já fez Na hora que ele chegar lá Ele já vai estar com a coroa Pra pôr na cabeça dele E eles virou e falou assim Ó Nós já sabemos quem é o Marquia Ele já esteve aqui no nosso meio O Manuel Macron já esteve lá Escorado no muro da lamentação Com o gorrinho na cabeça O gorrinho de judeu Ele já esteve lá O nome Emmanuel Significa Deus conosco Porque pelo livro de Tessalonicense Ele afirmará ser Deus na Terra O Manuel Macron Macron significa grande marca Ou marca grande Ele vai trazer a marca da besta Seu nome é Manuel Macron Frederic Frederic significa príncipe da paz Porque ele vai se passar Pelo magia Ha Jaré tem príncipe da paz No nome dele? Tem Tem no nome dele? Marca Macron? Tem Vai gostar de desinformar As pessoas lá longe Todos vão Ganhar o entendimento De quem é o anticristo Por quê? Porque depois que o filho varão For tirado Será revelado O filho da preição Vai ser revelado A Laudiceia Vai saber quem é ele Então O que que acontece? Aqui Aí vai vir O acordo de paz Vamos colocar as imagens Do Emmanuel Macron Mostrando que ele é cotado Para poder fazer o acordo de paz Vai colocando Vamos para um atrás da outra Aí ó Macron busca o papel De mediador no Oriente Médio O mediador O mediador da paz aí Daniel capítulo 9 Versículo 27 Ele fará uma aliança De paz com muitos Durante uma semana Imagem da semana O senhor da paz É Jared Ou Emmanuel Macron Tá aí Pode colocar mais Ó Macron se apresenta Como o principal mediador europeu Na crise da Ucrânia Ele está em todo lugar Ele é mediador da paz em todas Em todas Ele está em todas Ele está em todas Com mediação de Macron Com a facções da Líbia Anunciou a entrega e eleição Aí ó Ele fez os caras fazerem a paz Aí o príncipe da paz aí Ó Ó o príncipe da paz aí Da falsa paz aí Macron O mediador presidente francês Tentando mediar a paz na Líbia Então é isso aí irmão Ele É Aquele que vai assinar O acordo de paz Entre Israel E os palestinos Já mostrei nos outros vídeos aí Que Israel falou que quer ele Como mediador Aquele Morrade lá Que é Morrade lá Dos muçulmanos Lá também falou que quer ele Que ele não quer os Estados Unidos Não Ele está errado os Estados Unidos Os muçulmanos Fala que os Estados Unidos É o satanás Eles querem a França Eles querem a França Eles querem a Emmanuel Macron Da França Pra quem não sabe A França é o cérebro do dragão No mapa mundial É da onde vem o anticristo O filho da petição A Europa É onde estão os 10 países Que formam Os 10 dedos da estátua Do sonho de Nabucodorozou Tem gente falando aí Que o anticristo Vem do Oriente Médio Vai gostar de informar As pessoas a longe Falando com o anticristo Vem do islamismo Irmãos O islamismo Vai virar frangalho O islamismo Vai deixar de existir Na guerra de Gog O príncipe de Rosa A Rússia Vai vir Trazendo Todos os países Islâmicos Que eu dei Israel ali em volta A Líbia A Turquia O Irã A Síria Que é o país Islâmico Vai descer Tudo contra Israel E o Eterno Vai fazer chuva De meteoro Aí o islamismo Acaba Vira frangalho Vira frangalho E aí a Europa De Emmanuel Macron Vai mandar no mundo Porque o islamismo Acaba Tem coragem de falar Que o anticristo Vem do Oriente Médio Tem? Oh, dozinha Nunca foi Nunca foi O tempo Acabou Agora o que que acontece Ezequiel O capítulo 39 Para nós encerrar Ezequiel 39 Ezequiel 39 Versículo 32 Ezequiel 32 Versículo 4 Partiei mudar de rumo Porei Arpões no teu queixo E parei conquistaias Com todo o teu exército Cavalos e cavaleiros Todos eles Magnificamente equipados Uma grande assembleia Toda ela Trazendo As suas armas Vou levar vocês Para o monte de Israel Mas olha o que está escrito Partiei mudar de rumo É até que está falando Com a Rússia Está falando com Vladimir Putin Aqui, olha Ezequiel 39 Versículo 5 Versículo Ezequiel 39 Versículo Deixa eu ver Que isso é o Não, não é o versículo 5 Não, irmão É o versículo 4 39 Deixa eu ver É o 39, 2 Ó Partiei voltar E conduzitei Fazendo com que Suba Desde as extremidades Do norte E te trarei Aos montes de Israel E vou fazer Subir pedras Sobre você E depois Ele fala assim Você vai deixar Uma sexta parte Aí Vai deixar Uma sexta parte Vai vir com Todo o seu exército Vai ficar um pouquinho Lá na Ucrânia Aí ele fala Partiei mudar de rumo Ele está indo Então agora para frente Nós vamos ver aí Israel já está querendo Mandar armamento Lá para a Ucrânia Ele já está pensando Em mandar armamento Para a Ucrânia Aí ó Ministro de Israel Está querendo mandar Armamento para a Ucrânia Os Estados Unidos Pediriam para mandar A Rússia falou Não manda não Não manda não Israel já atacou O Irã Com drones Já atacou o Irã Com os drones Israel está considerando Enviar seu sistema De defesa Aero droga Para a Ucrânia Se eu fizer isso A Rússia não vai aceitar Israel já bombardeou O Irã O Irã é parceiro Da Rússia Então agora o Eterno Está para sair uma guerra Entre Israel E o Irã E aí a Rússia Vai inventar A estupinha Para poder descer Contra Israel Mas é o Eterno Já passando o anzol Do que ele queria Para ele descer Porque o filho varão Vai nascer agora E aí A escritura diz Que Israel vai usar As suas armas Como combustível Durante sete anos Ezequiel 39 Vai usar Como combustível Durante sete anos Sete anos da tribulação As pedras Que serão lançadas Sobre a Rússia É a cauda de Nibiru Que vem arrastando Detritos E vai lançar Em cima dele E Carlos Munho Falou que quando Nibiru Estivesse chegando Perto da terra Os vulcão Iam entrar em erupções Ia haver vários terremotos O clima Ia ficar doido Olha o terremoto Na Turquia Quantas mil pessoas Já matou Mais de 40 mil E Alcha também Falou assim Tudo isso É o princípio Das dores E Alcha falou Tudo isso É o princípio Das dores Que dores Dores de par E aí Nos princípios das dores Ele falou que Haveria epidemias Terremotos Em vários lugares E Alcha falou Que haveria terremotos Em vários lugares Ele falou assim Ouvireis falar De guerras E rumores de guerra China contra Taiwan Rumores de guerra Coreia do Norte Contra Coreia do Sul Israel contra Irã Israel contra a Síria Reino Levantará Contra reino Nação contra nação E reino contra reino Ucrânia atacando Rússia atacando Ucrânia Tudo está aí Tudo está aí Terremotos em vários lugares Ele falou Epidemia Então o clima está louco Ele falou Por causa do brambido Do mar Homens desmaiarão De terror Está tudo acontecendo Já que o mar Já está ficando agitado Em vários lugares O mar já está ficando louco Está ficando agitado Os ventos Porque nós entramos Agora Com o princípio Das dores de par O menino vai nascer E nós temos que ficar firme Agora em reino Uma oração Porque tudo acabou Fica na paz do eterno E o eterno abençoe Cada um de vocês E o eterno abençoe E o eterno abençoe